Eu vou trazer a cheia de vinho. Ela deu pra mulher. Deu pra mulher? Ela ganhou. Introduzindo o Archduke cafetão do século 18. Ele viajou a trovais de tempo para vir até aqui e contar as suas histórias até vocês. Agora vamo lá galera! Eu sou o Archduke o mais lindo cafetão Quando minha piroca entra é uma pura emoção Não duvide os meus poderes pois vou te provar errada quando eu sou testes lavada a placardava já tá molhada Eu sou o Archduke o mais lindo cafetão os outros sabanães eu sou campeão desse bundão Archduke o capitão sou campeão de seu bundão Archduke o capitão sou campeão de seu bundão no período jurássico no período jurássico conheci um dinossauro me disse que era a bêbora mas mordeu o meu caralho fui pro Egito antigo esfrei numa suruba queria oculta queria oculta criou patroa mas o momia levou na bunda já pensei pelo futuro onde minha tia roubou o puta ela me perguntou ok amor eu disse engole vagabunda pois eu sou o Archduke o mais lindo cafetão autor de produção manês eu sou campeão desse bundão Archduke o capitão sou campeão de seu 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 bundão Archduke o capitão The Archduke is the greatest pin of all time Atlântica Tavalônia Taquara Embaixada não importa aonde vocês verem ter a capa Endor Lutão Brooklyn e Lapa a qualquer hora que dou um pirocotapa pois eu sou o Archduke o mais lindo cafetão o mais lindo cafetão eu sou o troço da manês eu sou o campeão desse bundão Archduke o capitão sou campeão de seu 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 bundão Agora quando me encontrar vai saber quem eu sou vou gozar no seu olho e depois eu grito ROOOOOOOM O skill é BACA O skill é BACA A BACA A BACA A BACA A BACA A BACA A BACA FILEMAS though A BACA BACA S musical Obrigado.